Olá! Bem-vindos ao Jornal do Estado da TV Atalaya. Sim, 31 de março de 2011. Vamos nos visitar à TV Atalaya. Vamos ao Comanão. Vamos visitar as nossas ruas. Primeiro, a Gonçal, e depois o outro, os órgãos e os dois celulares. Agora, o Jornal do Estado da TV Atalaya está no ar. Ok, e para começar a decisão do Jornal do Estado segundo a decisão com a TV Atalaya, 31 de março de 2011, nós queremos saber isso. Primeiro, nós procuramos a chance. Um, ali, a Gonçal, dois, e três, 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 e três. Agora, vamos em novo. Gonçal, oca, algú, os dois celulares. Gonçal, oca, conçal, os algú, os dois celulares. Viva, pessoal! Chegamos ao final. Mas, eu não posso saber isso. O repórter Felipe está na frente. Olá, boa noite, repórter Felipe. Como você está? Oh, boa noite a todos. Nós queremos saber isso. A Beninha Maia. Mas, ninguém não consegue a seguir. Eu volto com vocês, com o Felipe e sua turma. Obrigado, Felipe. Ok. Agora, depois do Interpago, as contas, e os dois, em Gonares, consórcios. A gente volta a instantes. Estamos em volta com mais TV A da Gaia, com o jornal do estado de 31 de março de 2011, na segunda edição. Primeiro, nós procuramos a perna. Mas, ele não consegue ir a seguir. O repórter Felipe está na frente. Boa noite, repórter Felipe, como você está na frente. Boa noite, Felipe. Boa noite a todos. O Felipe está aqui, que vem nos visitar tudo. Como cai fora? Oi, você deve nos procurar, mamãe? É, nos procuramos aqui. Obrigada. Eu voto em instantes. Obrigada, Felipe. Ok. Repórter Felipe. E a gente fica por aqui. Uma boa noite para você e feliz para cuscar a todos vocês. Mua! 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 Amém.